No centro de Francisco Beltrão, calçadas lotadas de pessoas despreocupadas. Muitos fizeram filas em portas de agências bancárias, outros se aglomeraram em comércios e teve até quem ficou tranquilo em rodas de conversas na Praça Central. O comércio beltronense reabriu na manhã da segunda-feira, após uma reunião com prefeitos na sede da Ansop, que decidiram ceder a pressão de empresários que pediam a reabertura, inclusive com carreata pela cidade. Gradativamente os comércios irão voltando a partir de segunda-feira, foi o que ficou decidido na reunião aqui da Ansop nessa sexta-feira à tarde. Alguns comerciantes da área central, mesmo com a flexibilização do decreto, optaram por portas fechadas esta semana. Essa loja até abriu, mas uma porta tímida para evitar aglomerações. Aqui em Francisco Beltrão, uma liminar do Ministério Público da tarde da segunda-feira pedia para que o comércio permanecesse fechado até o próximo dia 5. Mas na manhã desta terça-feira, uma decisão da juíza da primeira vara cível da comarca determinou que o comércio permanecesse aberto, adotando algumas medidas preventivas. De acordo com a decisão da juíza de direito, Josiane Catusso Lopes de Oliveira, o município de Francisco Beltrão definiu medidas de enfrentamento da pandemia e determinou o fechamento de casas noturnas, boates, casas de shows e similares. Esse foi um dos argumentos para que a juíza deixasse de acolher o pedido da liminar. Apesar da flexibilização, o poder público ainda pede para que as pessoas fiquem em casa. Nessa loja foi disponibilizado álcool em gel na porta e tomadas medidas de prevenção. Todos os colaboradores também estão orientados em questão à higiene com relação ao cliente, como mantendo a distância correta, atendendo sem cumprimentar, pessoas que estão gripadas ou algo do tipo estão ficando em casa, não estão vindo para a loja. E em quatro pontos da loja a gente está disponibilizando álcool em gel também para maior segurança e conforto ao nosso cliente.